Mário Sousa Marques, conhecido como Noite Ilustrada, nasceu no dia 10 de 4 de 1928, na cidade de Pirapitinga, interior de Minas Gerais. Foi um violonista da revista musical Noite Ilustrada, da onde saiu o nome artístico, que mudou-se para Rio de Janeiro e entrou na escola de samba, Portela, atuando como sambista. Nos anos 50, se mudou para São Paulo, aonde trabalhou em Casa Noturna, no seu primeiro sucesso, foi o samba Volta por Cima. Gravou grandes sucessos com grandes nomes, como Cartola, Nelson, Cavaquim. Em mais de 40 anos de carreira, consagrou-se como um dos grandes cantores de Ramos. Entre seus sucessos destacou Cara de Boboca, Barracão, O Neguinho e a Senhorita, Toalha de Mesa e outros sucessos. Noite Ilustrada morreu em Tibaia, em São Paulo, no dia 28 de junho de 2003, vítima de câncer do pulmão. Tinha 76 anos. Música 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 Música